Olá, eu sou a Priscila Frais e o objetivo desse canal é te ajudar a interpretar os seus sonhos. Mas para fazer isso de uma forma eficiente, é preciso analisar um contexto. Há também outras maneiras com as quais Deus se comunica com a gente. E é normal que Ele mescle as formas de Ele se comunicar. Para que você possa entender qual é a mensagem que Deus está te dando de forma mais clara, o tema hoje vai ser quais as formas com que Deus entra em contato conosco. Quais as maneiras de Deus se expressar ou nos falar a sua vontade? Eu vou listar algumas delas para que, junto com os seus sonhos, você possa mesclar essas informações, montar esse quebra-cabeça e ter a mensagem de Deus de forma mais clara para a sua vida. Se você é novo no canal, considere se inscrever. Depois de assistir o vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike, faça o seu comentário. Se você achar o conteúdo interessante, divida com algum amigo. A base desse canal, para interpretar a voz de Deus, são as escrituras. É a mensagem de Deus escrita a nós. Então, através das escrituras, quais são as outras formas das quais Deus se comunica conosco? Entenda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é um versículo. Ou seja, o caráter de Deus, a forma dele se manifestar, a essência de Deus é a mesma. Ela não muda. Da mesma forma que ele se expressava no passado, ele se expressa hoje. E através disso, a gente vai descobrir ou vai analisar quais as formas com as quais Deus fala conosco. Sem dúvida alguma, a forma mais comum de Deus se comunicar conosco é através da sua palavra. Mas seja honesto, com qual frequência você lê as escrituras? Você tem o hábito de estar continuamente falando com Deus ou conhecendo a Deus através das escrituras? Porque elas são as escrituras que revelam quem é Deus, qual o seu caráter, a forma que ele se manifesta. Se você não lê as escrituras, você vai conhecer pouco sobre o seu autor. Então, eu quero ler Hebreus 4, 12. Ali vai explicar sobre as escrituras. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, sem dúvida, a primeira forma que Deus fala conosco é através das escrituras. Mas para isso, você precisa se expor a elas e ter o hábito de ler. Outra maneira com a qual Deus fala conosco é através de repetições. Isso mesmo, repetições, na verdade, são coincidências, coisas que se repetem ao nosso redor. Podem ser elas frases, objetos, números, insetos. Na verdade, qualquer coisa que se repete e de alguma forma chama a nossa atenção, tem um sinal de Deus. A forma de interpretar esses sinais ou o significado desses elementos que Deus está te apontando, é a mesma forma que você usa para interpretar os elementos dos sonhos. Se você não viu esse vídeo, que explica como interpretar os elementos do sonho com base bíblica, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas tá, se você perceber, cada vez que Deus tem uma mensagem para alguns dos seus, Ele sempre vai repetir. Ele nunca fala a mensagem uma vez só. Eu acho que Ele conhece o nosso coração. Sabe o quanto nós duvidamos, o quanto nós pensamos, será que sou eu mesmo? Será que é Deus falando comigo? Então, uma das formas de a gente entender que é Deus falando com a gente, sim, é através da repetição. Ou das coincidências que acontecem ao nosso redor. Para exemplificar essa forma ou essas coincidências com as quais Deus fala conosco de maneira repetida, eu quero usar um texto no livro de números 22, versículos 23 a 27. Ela vai contar a história de Balaão e como a sua jumenta agiu de forma estranha. Ou seja, na verdade, ali havia uma mensagem de Deus, alguma coisa que Deus estava tentando comunicar a ele. Então diz assim, A jumenta viu o anjo do senhor parado na estrada, com sua espada desembanhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar a sua jornada na estrada. Então o anjo do senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do senhor mudou-se de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do senhor, prostrou-se ao chão com o Balaão sobre o seu dorso. O Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Ou seja, não são comportamento normal de uma jumenta. E ela começou, ela se desviou, ela apertou o pé de Balaão. Ou seja, são coisas estranhas, são coincidências, comportamentos, nesse caso, de um animal. E, através dele, Deus estava querendo comunicar uma mensagem a Balaão. Você vai perceber que, quando Deus chama os discípulos, ele repete o chamado. Quando Deus chama Abraão, ele repete várias vezes o chamado. Ele repete que ele vai ser pai, que vai ter filho, que ele vai ter filhos várias vezes. Na verdade, ele teve um filho e Deus promete a descendência. Então, é do padrão de Deus confirmar e repetir a sua voz no recorrer da nossa história. Ou aquilo que ele quer nos mostrar, é comum, é normal que Deus repita. Seja através de coincidências, seja através da sua palavra, ou das outras maneiras que a gente vai estar vendo aqui na sequência. Outra maneira que é difícil de explicar, que só quem sente sabe que está ouvindo a voz de Deus. É uma convicção interna que te diz, Deus está falando comigo. Eu quero ler uma passagem em Mateus 24, versículo 32. E questionaram-se entre si. Porventura não nos queimava o coração, quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as escrituras. Essa passagem está falando de Jesus conversando com duas pessoas que estavam no caminho. Eles não haviam reconhecido que era Jesus. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E eles não reconheceram que era Jesus. Mas essa voz, ela nos aquece o coração. E isso é uma das formas da gente entender que é Deus falando conosco. É uma convicção que você não sabe explicar, mas que você tem certeza que é a voz de Deus. Outra forma, não muito comum, de Deus se comunicar conosco, é através de um anjo. Um anjo de Deus mandando uma mensagem pra gente. Embora não seja algo tão comum, ela não pode ser desconsiderada, porque as escrituras mostram vários exemplos disso. Então eu quero ler um texto que está em Atos 8, 26. Então, um anjo de Senhor falou a Filipe e lhe ordenou. Ou seja, um anjo de Senhor pode sim vir e dar uma mensagem de Deus pra nós. Outra maneira que Deus também se comunica, e que embora não seja comum, a gente não deve desconsiderar, e que está por todas as escrituras, é através de sinais e prodígios. Como exemplo, eu quero ler um texto que está em Atos 8, do 37 ao 39. Ao que Filipe orientou-lhe, tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o Eunuco, creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu ordens para que parassem a carruagem. Então Filipe e o Eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O Eunuco não ouviu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Às vistas do Eunuco, Filipe foi arrebatado e foi tirado daquele lugar e foi teletransportado pra outro. Parece loucura, né? Mas é verdade, isso acontece nas escrituras e vai voltar a acontecer de forma mais recorrente no final dos tempos. Outra maneira de Deus se comunicar conosco é através de resposta de oração. Como cristãos, nós deveríamos estar acostumados a essa forma de ouvir Deus falar conosco. Mas eu quero usar como exemplo aqui uma passagem que está em Isaías, 38, do 1 ao 5. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou. Assim dizia a véu, Senhor, põe em ordem a tua casa, pois vais morrer. Não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. E tenho realizado tudo o quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou o grande pesar. Contudo veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Vai e comunica a Ezequias. Eis a palavra de Javé, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei o teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentei quinze anos à tua vida. Então essa é uma linguagem que nós, como filhos de Deus, devemos estar acostumados. Pedir ou, de alguma forma, através de oração, falar para Deus o que a gente precisa e o que a gente gostaria. E ter uma resposta clara de Deus com relação a isso. Outra forma que Deus se comunica conosco é de forma audível. Já aconteceu com você, de você estar num lugar, sozinho, e ouvir uma voz falando contigo? Isso até é comum. Mas como a gente está sozinho, ou então a gente não percebe ou não consegue analisar da onde veio aquela voz, quem foi que falou aquilo, a gente simplesmente desconsidera. Mas esse é possível. Quero ler Atos 9, 3 e 4. Essa maneira de Deus se comunicar é mais comum, mas na maioria das vezes, a pessoa não percebe, por não relacionar que é Deus dando uma mensagem a ela. Mas uma maneira com a qual Deus se comunica conosco é através de visões. A forma de interpretar as visões é a mesma de interpretar os sonhos. Conforme eu já falei anteriormente, o link para interpretar os elementos da visão vão estar na descrição desse vídeo. Mas eu quero ler um texto em Atos 9, do 10 ao 12. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias? Diante do que prontamente respondeu. Riz-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse. Apronta-te e vai à rua que se chama Direita. E procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima. Ele impõe as mãos para que volte a enxergar. Isso é o caso de Paulo, do chamado de Paulo. Paulo tinha ficado cego. E Deus, através de uma visão, avisa Ananias que vá até Paulo. Para quem põe as mãos sobre ele, Paulo volte a ver. E Paulo também recebe uma visão, dizendo que uma pessoa chamada Ananias iria ter com ele para impor as mãos sobre ele. E a sua visão seria restaurada. Então a outra forma que Deus fala conosco também é através de visões. Outra forma de Deus falar, ainda comum hoje, é através de profecias. Mas a gente vê se manifestar mais dentro das igrejas. Muita gente não gosta ou desconsidera essa forma. Talvez por não conhecer a fonte, a pessoa que está emitindo essa mensagem. Eu entendo isso. Mas eu sempre guardo a mensagem, se eu recebo uma profecia, para juntar, para unificar com outras formas que Deus está falando, para ver se isso faz sentido. Então a profecia, como forma de Deus se comunicar conosco, a gente vê em Atos 8 ao 11. Partindo no dia seguinte, fomos para a Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista que era um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali, por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabon. Ele chegou com o propósito de falar conosco. E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Por último, eu quero apontar aqui que Deus também fala através dos sonhos, que é o tema desse canal. Para isso, vamos ler Gênesis 45. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho. Cada um com sua significação. De uma forma geral, resumindo esse vídeo e o conteúdo que se foi expresso aqui hoje, algumas maneiras com as quais Deus se comunica. Vamos dar uma olhadinha? Vamos revisar quais são elas? Mas então, por que é tão importante que você consiga identificar as maneiras que Deus fala contigo? Porque além dos sonhos, é normal que Deus use outras maneiras de falar conosco. E a gente precisa unificar essas informações, colocá-las junto, de forma a entender a mensagem que Deus está nos dando de forma mais clara. Então, esse padrão de Deus, que é confirmar a sua mensagem de maneiras diferentes, ele vai ser tratado num próximo vídeo. Mas hoje é isso. Sonhou? E daí?